Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aí galera, onde está nós na via hoje? Que chique! De quequê, de patrão... Salve galerinha! É nóis na via! Canal que mostra Salvador por dentro e por fora Certo? Não é bobo nem nada É, está sendo criado na terrinha Galera, é nóis na via dando uma desfilada aqui Hoje na linha verde A gente vai fazer um nove fora ali E um palacetezinho ali Eu quero levar vocês para sentir o drama Da... Da... Da vidinha... Da vida dura De meus senhores... Viva aqui na... Na linha verde aqui... É... Vou dar uma mostradinha só para vocês sentirem o drama Hum... Você que conhece... Se quiser me acompanhar... Me acompanha... E você que não conhece... Se liga aí... Vocês vão ver que paraíso... Só um pedacinho aqui... Da linha verde aqui... Do... Do Guarajuba aqui... Litoral Norte... Só um pedacinho... Só uma ponta... Do que... Da dificuldade... Que meus senhores passam... Se liga aí... Vou dar uma adiantada nesse vídeo aí... Com certeza... Não vai ficar cumprido... É nóis na via... Não vai ficar cumprido... É nóis na via... 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 E aí, calma, que liga aí, vamos chegando aqui, Guarajuco, um dos paraísos, meus senhores, né, quem quiser e quem puder, mas eu digo assim porque o quanto de dinheiro é mais gostoso, vendo aí que está sendo dado um grau aí, que esse grau era para ser dado lá pelo, pelo, antes do verão, né, agora já está tudo chique, mas só vai ficar chique mesmo no próximo verão, porque agora o verão já está para ir embora, já está do meio para o fim e as obras estão aí a todo de melhor qualificação aí da situação, que já é bonito, mas vai ficar mais chique ainda, valeu, galera, se liga aí, é obra para todo canto, vai ficar melhor, aí galera, você vê que é tudo cercado de lagoas, de lagunas, certo, é uma lagoa por cima da outra, algumas, é como essa do lado de esquerda que ficou quase que privatizada, dentro do condomínio, e a direita está de livre acesso aí, né, da população, mas tem mais outras aí, que não falta é lagoas, lagos, tem mananciais aí de água aí e tal, dunas, muita dunas, muita flora ainda, e fauna, né, e vai sobrevivendo aí, apesar de trancos e barracos aí, certo? Aí, aqui não entra mais ônibus de turismo, ônibus nenhum, passeio, que a galera faz aquelas excursões e tal, tem que parar lá fora, só entra aqui, carro pequeno, pedestre. Tchau, tchau. 1, 2, 3 Tchau, tchau Então, ingressamos Dentro do condomínio Ainda tem mais uma cancela aí Que mais outra passagem aí Um condomínio dentro do outro Aí as outras duas cancelam Qualquer um passa Meteu o bigode e passa Essas duas últimas aqui Só quem é da casa Tá se ligando aí Nas palafitas Tudo aí Praticamente pé na areia A praia tá logo aí Quem não é pé na areia É pé no É areia no quintal A praia tá logo aí Logo aí atrás Espera aí que eu vou encostar Esse carrinho aqui E a gente se veja lá Por dentro do barraco Viu Você vê que aí É nóis na vida Aê galera Onde tá nóis na via hoje Que chique Que chique De quequê De patrão Se liga aí Eu vou contar essa história Pra vocês É nóis na via Chique É Ó o barquinho aí Escorregou Tá dentro da água Abriu a porta Escorregou Tá dentro da água Piscina aí Maravilhosa Que chique Senta o drama No barraquinho Tá vendo aí Que chique Olha a vizinhança Tá vendo Aqui é A praia Olha que paraíso Só pra vocês Vara Juba Toral Norte Liga aí Olha que chique A vida é difícil Né galera Aí ó Quando vaza aí Fica tudo cheio De piscina natural Aí ó Tudo é piscina natural Aí quando vaza Na maré vaza Tá vendo aí Chique Aí para trás Para o centro É a cidade Talvez a gente tenha um rolê lá E aqui é o barraquinho Nós não havia até hoje Tá vendo aí Tá vendo aí Que chique Chique que não né Podreza Que chique Aqui o calçadão Também dá acesso aí Outro centro É a faixa de areia E quando a maré vaza Aumenta É a faixa de areia Que chique Chique Podreza É nóis na beira Liga aí A restinga que eu falo É essa vegetação aí Vegetação típica Tá vendo Transição entre a Entre a orla E a mata atlântica Essa que é a restinga Que eu falo aí Nos vídeos Salvador Litoral aqui Bahia aqui É tudo isso aí A vegetação predominante Original é essa Tá vendo aí Chique Vocês entenderem Mais ou menos Não é Não adianta tentar plantar Outro tipo de vegetação Se não for essa Que não prospera Coquera também faz parte Tá vendo Aí liga aí Dá uma caminhada aqui Na beira-mar Pra você se ligar Aí Que chique É vital ou não é Aqui é pra vocês Não duvidarem Quando vocês que não conhecem Quando virem falar aí Fica Guarajú Vitoral norte Aí Tudo Aí é o vitoral de Guarajú Viu A perder de vista Mas lá na verde Tem outra Tem outra praia Que me foge a memória Vem aí Lá pra cima Litoral baiana A perder de vista Até Sergipe Tá vendo aí É chique Ou não é E aí A vegetação A restinga Que eu falei pra vocês Que é a área de transição Do litoral Com o encontro Com a mata atlântica Nem adianta Plantar outra coisa aí Que não seja Restinga Que não perca Certo? E aqui Quando vaza Tudo Vitoral Tudo Com as piscinas Naturais Maravilhosa Tá vendo? Não é Tá cheia Tá cheia Na faixa Na faixa de arena Não é desse tamanho Não É maior Mas hoje A maré grande Sabe que a maré grande Enche bastante E vaza bastante Senão também Quando vazar aí Vai ficar aquela Piscina ali Até lá embaixo Falou É nóis navio Nóis navio Tá aí dentro Instalado aí De ganhado De teimoso Delega aí Então galera Foi nóis navio aí Vivendo o sonho Por alguns momentos Mas vou botar pra realidade Vai desculpando o mau jeito aí galera Que a vez não é como a gente quer Na roubadinha Falou? Vou botar pra realidade Me belisquei aí Acordei Que trece Valeu galera Um abraço Um cheiro Fui Vai desculpando qualquer coisa Que a vez não é como a gente quer Libera um like Pra gente ficar estranhado Com vontade de fazer uma grana Um abraço Um cheiro Fui É nóis navio Um cheiro Uma